Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que tu fizestes por mim Por tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Ó meu Senhor Mais humilhado e cheio de amor Mais grato a ti Mais grato a ti De graça deste ao meu coração A santidade A paz e a fé Pusso celeste de consolação É liberdade Por tudo que tu fizestes por mim Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Ó meu Senhor Ó meu Senhor Tu fizestes por mim O que ninguém O que ninguém Poderia Por tudo que tu fizestes por mim Mais grato a ti 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 Aleluia Aleluia Aleluia